Ha 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 ha, Ricardo Vaqueira ou Estourado Essa é pros corações apaixonado Essa é mais uma do meu parceiro Luiz Meteoro Estourado de novo Te dei amor, não deu valor Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Esquece, arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei O golpe que levei Já tem outro alguém Tomando o seu lugar Um jogo fora, meu amor Você não quis, ela pegou Meu bem Tudo bem Um jogo fora, meu amor Você feriu, ela cuidou Meu bem Tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera que gosta de curtir eu sou no carro Estourado de novo Te dei amor, não deu valor Você me machucou Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Esquece, arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim Mas pra mim não dá Eu já superei Eu já superei O golpe que levei Já tem outro alguém Tomando o seu lugar Um jogo fora, meu amor Um jogo fora, meu amor Você não quis, ela pegou Meu bem Tô bem Um jogo fora, meu amor Você feriu Você feriu, ela cuidou Meu bem Tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém Enquanto tá sofrendo por alguém Uh! A galera dançando Em frente ao bar Chama, chama Chama Saró de novo Uh! O libabá chegou É soró de novo Uh! Alô, minha galera Boa de São Paulo Chama, chama Chama, chama Que é soró de novo Hey! Pode beber Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o sorozão Outra boca beijar Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o Sorosa, mostra a boca ali Alô minha galera boa, de Minas Gerais, da Bahia Toca o Sorosão Sororino, chama, chama É o Raquel Sorosilva, Paquistão no Brasil Esse tempo de correr atrás Já passou esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra roer, se prepare pra chorar Quando vê o Sorosão, mostra a boca beijar Se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra roer, se prepare pra chorar Quando vê o Sorosão, mostra a boca beijar Joga pra cima o Alton Silva Chama, chama Eu tô me amando muito mais Quando toca o Sorosão, a galera bebe Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? É os caras aqui, ó E pros caras aqui tem Boné do Renabuts Vai, papai Agora é só assim Selfie, 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 selfie E a nega me ligando, o Sorosão manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, o Sorosão manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, o Sorosão manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Os raparigueiro na roça, menina, os carequinha Joga pra cima, ê, estourou de novo, vou Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava assim Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, o Sorosão manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, o Sorosão manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça É só tocar o paredão Quem é? Quem é? É só o Sorosão e os carequinha Oh, 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 oh Na porta de uma bodega Não é possível Ela olhou pra mim daquele jeito Balançou a cabeça Oh, 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 oh Na porta de uma bodega Largado daquele jeitão Palgela amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olho de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida roupa, coração na cama Que me alta e diz que ama, depois te esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida roupa, coração na cama Que me alta e diz que ama, depois te esquece de ver Alô seu Zé, bota mais uma pra mim, por favor Coração, tá daquele jeito Da porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Só olha de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou E me atirou primeiro letrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida roupa, coração na cama Que me alta e diz que ama, depois te esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida roupa, coração na cama Que me alta e diz que ama, depois te esquece de ver Daçando agarradinho, essa hora de novo Para o Gatão Silva, essa é mais uma moda apaixonada Os corações apaixonados, hein? Outra que pula Sinto algo diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu contigo Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Galera que gosta de curtir o sorozão Levanta a tampa Aumenta o som Aumenta o som Sorozão Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Piseiro bom Isso é pra galera dançar Goste se apaixonar Puxa o meu tão silva Vai, vai Oh, oh, oh Os corações apaixonado Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Na frente tinha um pé de joababão, um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um badoque, uma bicicleta, uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa, onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia, como o tempo voou a camarada Penso no meu racho todo dia, hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia, como o tempo voou a camarada Penso no meu racho todo dia, hoje não trocaria por nada Moroelton Silva, me chama assim, me chama assim, meu parceiro de Souza, acertou de novo Eu tinha um cachorro chamado Foscão, eu tinha uma casinha no interior Na frente tinha um pé de joababão, um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um badoque, uma bicicleta, uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa, onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia, como o tempo voou a camarada Penso no meu racho todo dia, hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia, como o tempo voou a camarada Penso no meu racho todo dia, hoje não trocaria por nada Não trocaria por nada, não é o Tom Silva Só lá de novo Só lá de novo Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa labuta Pare de enganar o chinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só engana do ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Pare de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Pare de enganar o cara E pra cantar comigo vem ele Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa labuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Obrigado meu irmãozinho Soros Silva Essa é mais uma do Sorosão pra tocar no paredão Soroi Roberto, show papai